Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O número de prédios abandonados na Orla de Tapes aumentou. Consequentemente, os locais que serviam como depósito de arroz e também de outras culturas e serviços acabaram se transformando em pontos de risco para o cidadão. Na rua João Ataliba Wolf, um dos prédios que foi recentemente fechado, tem um duto que o liga a outro prédio. Com a falta de manutenção, o duto tem peças se desprendendo e que podem cair a qualquer momento. Um pedestre que passava pelo local chamou a atenção de nossa reportagem para a situação. Não foi possível contato com os proprietários antes do fechamento desta edição.